O município estabelece metas de arrecadação e investimento e a cada quatro meses a administração de Montenegro apresenta um demonstrativo sobre essas metas. Em audiência pública na Câmara de Vereadores, a equipe da Secretaria da Fazenda avaliou os números correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018. Foi um ano diferenciado até porque houve uma série de alterações durante o período. Nós tivemos o segundo semestre muito difícil para fechar as contas em função de greve, em função de um ano eleitoral onde as pessoas estavam segurando tudo, não confiando em nada, esperando para ver o que ia acontecer. E mesmo com essa espera, algumas coisas aconteceram. No entanto, algumas das previsões estipuladas pela Secretaria da Fazenda não foram cumpridas. Mas nós conseguimos chegar com o município a bom termo, contento. Então chegamos aí, mesmo com todos os sacrifícios e percalços, com uma insuficiência financeira de 3 milhões de reais. Em função de que nós negociamos uma folha de pagamento com o Itaú, 2 milhões e 200 era para entrar o recurso em dezembro, não entrou, entrou só em janeiro. Então um dos fatores foi esse. E os demais foi a arrecadação de SS que se previa um recurso bem mais em função da nova lei, que fosse dar um ganho muito grande, mas não se realizou da forma que esperava. Agora a administração municipal já faz as previsões para 2019. Os números alcançados nos anos anteriores deixam uma expectativa positiva para este ano, que já iniciou. É, na verdade o 2018 foi um ano difícil, o 2017 já tinha sido. Mas 2019, por tudo que aconteceu lá em 2017, o valor adicionado do município de Montenegro melhorou muito. Subimos quatro posições, isso representa um ganho financeiro já bem significativo, já para este ano de 2019. Então nós esperamos que seja um ano que dê para colocar na rua o que a população espera e que o prefeito Cadu quer fazer, colocar em serviço aquilo que não foi possível fazer nesses outros anos anteriores. Obrigado. 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 Obrigado.